O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje que os ataques de Jair Bolsonaro ao STF atrapalharam as negociações para que o governo deixe de pagar a totalidade dos precatórios, que são as dívidas resultantes de decisões judiciais em 2022. Governo e Congresso vinham tentando uma alternativa com o presidente do STF, Luiz Fux. A ideia era estabelecer um limite anual para o pagamento dos precatórios. Mas as manifestações de 7 de setembro, em que o Supremo foi o alvo principal de Bolsonaro, prejudicaram as tratativas. Esse assunto se obstaculou um pouco pelas falas do 7 de setembro, todos nós sabemos o quanto isso causou. Nós estávamos em uma boa construção com o STF para que o CNJ pudesse, junto com o parlamento, regular essa questão dos precatórios, que eu reputo uma das mais importantes do Brasil hoje. Com as negociações suspensas, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, elaborou uma nova proposta que retira o pagamento dos precatórios da regra do teto de gastos. Na prática, o governo poderia adiar parte da conta para os próximos anos, abrindo espaço no orçamento para novos gastos. A medida é essencial para viabilizar a ampliação do Auxílio Brasil, como é chamado o novo Bolsa Família, prometido por Bolsonaro. Os precatórios ficam fora do teto pela natureza obrigatória dessa despesa, mas desconta o valor do ano fiscal 2016-2017, garantindo assim a abertura de um espaço fiscal de 20 bi, muito próximo dos 26 bi que o governo precisa para atualizar o valor do Bolsa Família. O projeto orçamentário de 2022 prevê quase 90 bilhões de reais para pagar precatórios. O valor ficou bem acima da média dos últimos anos. Preocupado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a classificar a situação como um meteoro. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara discutiu um novo projeto sobre precatórios. Enviado pelo governo ao mês, o texto provocou polêmica ao propor o pagamento dessas dívidas em parcelas. Mas técnicos avaliam que qualquer medida que transfira os pagamentos para os próximos anos pode ser prejudicial à economia. A pior de todas é parcelar, a meu ver, e, na verdade, tão ruim quanto a de jogar despesas para frente, fabricando uma espécie de bola de neve. Seria possível pensar numa adequação de despesas no orçamento do ano que vem para poder fazer caber esse gasto no conjunto de despesas previstas para o ano que vem.